Flogio Bacélio aqui com o enfermeiro Anderson Leitão, na direção do posto Borborema. Nosso caso, Anderson, que eu preciso explicar, é onde fazer o teste do Covid nesse momento. Tem algum lugar? Sim. Para as pessoas assintomáticas que vão fazer cirurgias, o posto Borborema está realizando o teste suave, certo? Para fazer... Suave é o do nariz? Isso, justamente. E para as pessoas com suspeitas, os postos de saúde Miguel Zaidan, Sebastião Reis e Mila Caminha estão atendendo esse público. Ou seja, as pessoas não estão desamparadas quanto a essa questão de teste. Quem imaginou-se que não, não tem mais, não é assim. Não, não é assim. Deslocaram o centro de Covid, certo? Justamente para facilitar para os bairros, questão de distância, né? Aí o povo está facilitando isso daí para a gente poder fazer os testes. E os testes? Estão disponíveis? Tem teste em SP? Sim, sim. Tem teste, sim. Não está faltando teste de jeito nenhum. Tchau.